Pessoal, tudo bem? Aqui é o Raul. Mal começou o ano, estou cheio de pedidos aqui para conversar com vocês sobre esse projeto que vai endividar a cidade 56 milhões de dólares. E eu preciso dizer para vocês que o Manga cometeu estelionato eleitoral. Não tem outra palavra. Não tem outra palavra. Esse projeto, o Manga, quando era vereador, ele votou contra. Fez campanha na rede social contra. Foi um projeto elaborado pelo governo Crespo. Agora o Manga assume a prefeitura. Nem mal começa o governo. Manda o projeto para a Câmara. Foi a festa, porque nós sabemos que não foram cortados os cargos de confiança. Então o cabide de emprego está na prefeitura. E eu fiquei muito assustado porque a Câmara Municipal era para ter feito audiências públicas, debatido essa questão, se debruçado mais sobre o tema e aprovou em 24 horas. Então alguma coisa tem aí. Aliás, nós vamos questionar a celeridade dessa aprovação no Poder Judiciário. Porque você não pode contrair uma dívida desse tamanho, de 300 milhões de reais, sem nenhuma audiência pública, sem nenhum debate, sem nenhuma discussão com a sociedade, nada. Não é o Manga que vai pagar, nem os vereadores que vão pagar, somos nós. E essa proposta é pior do que a do Crespo, porque na época que o Crespo era prefeito não tinha pandemia. E agora nós temos. Eu fui ler o projeto, pessoal. Não tem nada para a saúde. Toda essa dívida e esse esforço vai ser feito para atender interesse de empreiteira, para fazer a obra. Não tem nada para a UTI, não tem nada para posto de saúde, contratação de médico, de enfermeiro, hospital de campanha, nada. Seringa, máscara, nada. Não tem absolutamente nada para montar, por exemplo, uma campanha de vacinação, estruturar a rede. Ou colocar no auxílio emergencial, que é o tema do momento no Brasil, porque o auxílio emergencial vai acabar, não tem mais em janeiro. De cada cinco, Sorocabana, um está recebendo o auxílio emergencial e vai ficar sem comer em janeiro. Não tem nada para atender única e exclusivamente interesse de empreiteira. E está aí, entendeu? Para quem tinha dúvidas sobre o caráter do Manga, é isso aí. Fala uma coisa, um dia, no outro dia faz outra. Completamente oposta. Eu nunca tive dúvida sobre isso, pessoal. Porque eu conheço o cidadão. Conheço. Eu vendia carro lá na Rua 7, depois ficou viciado em drogas, chegou até a fumar crack, uma tristeza isso, é uma chaga no Brasil isso. Aí ele entra na igreja do Valdomiro, é aquele lá que vende feijão mágico, inclusive na pandemia, representei ele no Ministério Público. Ficou um tempo ali, saiu o candidato a vereador, foi eleito pelo Partido do Crespo, inclusive. Ficou tratando do tema das drogas lá na Câmara Municipal, só falava desse tema. Agora saiu o candidato a prefeito com o apoio, financiamento, inclusive com suspeita de compra de partido político que segue em curso esse processo na justiça eleitoral, ganha as eleições e o primeiro projeto é um estelionato eleitoral. É isso, não tem outra palavra. Aliás, Sorocaba tem um prefeito que não pode sair da cidade, porque foi processado pelo Ministério Público Federal, já tem sentença, ele aceitou, inclusive fez um acordo que cometeu falsidade ideológica. Não pode sair de Sorocaba. Então é esse, esse é o caráter do governo que nós temos hoje. Na minha opinião, o governo Crespo 2.0, piorado. Deveria fazer o quê? A cidade está precisando de dinheiro, tem que renegociar a dívida, tem que cortar secretarias, tem que acabar com o cabide de emprego na prefeitura, que aliás é uma das coisas que fazem com que a Câmara aprove projetos de forma rápida e séria, desse jeito, que isso é o cabidão lá na prefeitura. Tem que revisar os contratos, mas não, vai emprestar dinheiro, ele vai fazer o caminho mais fácil. É claro, não é ele que vai pagar, quem vai pagar? Serão todos nós, a sociedade sorocaba. Então é um absurdo, um escândalo. Alô, Polícia Civil, Ministério Público, vamos ficar de olho, vamos ficar vigilantes, porque vai acontecer, se nós não ficarmos vigilantes, coisa pior em Sorocaba. Então, joias, aproveitarem o final do ano, para aprovar esse projeto Toca de Caixa, não podemos deixar que isso se repita mais em Sorocaba. Tá bom? Se você concorda com o que eu disse aqui, comenta, compartilha, toca para frente esse vídeo, para que a gente possa desmascarar esse governo, que o primeiro projeto, em meio a uma pandemia, que já tirou a vida de mais de 200 mil brasileiros, 585 sorocabanos já morreram. Minhas condolências a todas as famílias sorocabanos, que estão enlutadas. O governo manda um projeto para a Câmara, para emprestar dinheiro, que não é para a área da saúde. É um absurdo isso, um absurdo completo isso. Entendeu? Então é isso. Muito obrigado a todos aí, fiquem com Deus. Obrigado.